Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam muito bem, estejam preparados, porque hoje nós vamos fazer a nossa revisão de matemática para fazermos a nossa prova, ok? Então eu vou fazer com vocês a revisão e depois a gente vai ler a prova de matemática juntos para que vocês possam realizar sem nenhum problema, tá? Vou transmitir aqui para vocês para que a gente possa ver juntos. Vamos lá, vocês estão vendo aí a folha de exercícios de vocês? Vou olhar bastante para que vocês vejam. Prontinho. Vamos lá, galera. Nós fizemos aí do módulo da página 97 até a 124 e nessas páginas do módulo nós vamos nos basear para estudar para a prova, tá? Então vamos dar uma olhada nas páginas, tá bom? E vamos responder aqui. O que é multiplicação? Assim como já foi dito, tanto nas páginas do nosso livro, quanto nas páginas, né, de trabalhinhos e essas coisas e explicações, a multiplicação nada mais é do que a soma das parcelas iguais. Porque quando você pega, por exemplo, 5 vezes 2, é a mesma coisa que se você fizesse 5 mais 2, é 5 mais 5, duas vezes, né? Então, a multiplicação é o quê? É a soma das parcelas iguais, ok? Vamos continuar então. Cite as três propriedades da multiplicação que nós aprendemos. Vamos lá. Nós aprendemos as três propriedades da multiplicação, sendo elas a comutativa, a associativa e o elemento neutro. Essa é a resposta. Comutativa, associativa e elemento neutro. E o que é cada uma delas? A comutativa é quando nós dizemos que a ordem dos fatores não altera o nosso produto. O que que é o fator? Por exemplo, eu vou mostrar aqui pra vocês, bem aqui como nós estamos vendo nessa nossa multiplicação aqui. Isso que eu coloquei em vermelho é um fator. Isso que eu coloquei em vermelho também é um fator. O resultado dessa conta nós chamamos de produto. Então, quando eu digo que a comutativa é a ordem dos fatores não altera o produto, é porque eu sei que, por exemplo, 24 vezes 10 vai dar um certo resultado, né? Um certo produto. E se eu colocasse 10 vezes 24, daria o mesmo produto. Não mudaria a nossa resposta. Então, essa é a propriedade comutativa. Não importa a ordem do nosso fator. Isso não altera o produto. O que seria associativa? É quando nós fazemos a associação, por meio até mesmo de expressões numéricas, né? Quando a gente faz aquelas expressõezinhas deitadas, isso sim é associação, né? É associativa. O elemento neutro nada mais é do que um número multiplicado por um que é igual a ele mesmo. Ou seja, o elemento neutro é qualquer número no primeiro fator multiplicado por um. Porque aí o produto vai ser igual a ele mesmo. Se eu colocasse uma multiplicação 360 vezes 1, o resultado seria o meu fator, 360. Então, essa é a resposta. Cite as três propriedades da multiplicação que aprendemos. Comutativa, associativa e elemento neutro. Três. O elemento neutro da multiplicação é o número... 1. Tarefa de casa. De matemática, né? Que eu passei pra casa, pra quem é do... do presencial. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. E nós fizemos... Calcule com atenção. Nada mais são do que a continha de multiplicação com 10, 100 e 1.000 que nós vimos no nosso livro. É muito fácil. Tudo você tem que fazer, ó. Você ignora o zero. Vamos começar por aí. Então, vamos lá. Aqui mesmo eu vou botar o resultado junto com vocês. 24 vezes 1 é quanto? 24, certo? E se adicionarmos quantos zeros tem 10? Um zero. Resultado? 240. Vamos fazer a próxima multiplicação. 365 vezes 100. A gente repete o 365, né? Vezes 1. Quantos zeros tem 100? Dois zeros. Vamos para a próxima. 899 vezes 1.000. A gente vai repetir. 899. E vai colocar três zeros. Um, dois, três. Que dá 899. 1.000. Viram só? Efetue as seguintes divisões. O número 5. Essa é muito fácil, né? Divisão não tem nenhum problema. Divisão é fácil. E eu acredito que vocês conseguem fazer. Vamos lá. Armando essa divisão, você faria. 195 dividido por 5. Começando pelo fator de quê? Vou pegar aqui, que eu fiz até uma anotação. Para que eu pudesse explicar melhor para vocês. Vamos lá. 195 dividido por 5. Vocês colocariam lá. Vamos pegar a primeira parte, né? 1. 1. Tem como eu fazer 1 dividido por 5? Não. Então, eu vou pegar o 9. Ou seja, 19. Tem como dividirmos 19 por 5? Tem, né? Porque 5 vezes algum número vai dar 19 ou vai ser próximo a 19. Nesse caso, 5 vezes 3 é igual a 15. Então, a gente vai ver quanto que falta aí para chegar no 19. 15. 16, 17, 17, 18, 19. Faltam 4. Então, aí a gente teria que botar esse 4 mais esse 5. Que daria 45. 45 dividido por 5 dá 9. Porque 9 vezes 5 é 45. Logo, nós teremos como resto nessa conta, 0. O que faz essa conta ser exata. A tia não pede para vocês colocarem se ela é exata ou não é exata. Porque todas as contas aqui serão exatas, tá? Mas a tia trouxe esse exemplo. Por quê? No livro também vai mostrar para vocês contas exatas e não exatas. O que é que são isso? Contas exatas são as contas que todos os restos serão 0. Quer dizer que a conta foi exata. Conta não exata sempre vai sobrar alguma coisa no resto. 9, 15 ou algum outro número, tá? Agora é com vocês. Essas duas últimas contas eu vou deixar que vocês façam aí em casa. Que não tem nenhuma complicação, tá bom? Agora eu vou transmitir para vocês. Vou transmitir aqui nosso outro, né? Outra tarefa. Vamos lá, eu vou parar de transmitir essa. Vamos lá. E vou transmitir a nossa prova. Vou ler a prova com vocês agora. Então preste bastante atenção para que vocês realizem, tá? Vamos lá. Questão 1. Troque os números pelas letras e descubra o valor que deve completar a frase. E descubra a palavra que deve completar a frase. A frase é, não sinto o menor nervoso com o ronco de 1. Vamos descobrir o quê? Você vai fazer 2 vezes 9. O resultado que der, você vai lá no quadrinho. Vamos supor que deu, vamos lá. Estou dando um exemplo, não é a resposta. Que deu 6. Ah, tia, então a minha primeira letra é a letra O na palavra S. Entenderam como é que faz? Faz primeiro a duas pontinhas. Depois você olha lá no quadrinho, vê de acordo com o número, qual letra vai ser. É uma charada para você descobrir. 2. Marque a alternativa com o resultado correto. Letra A. 69 mais 38 mais 242. Essa aqui é uma conta associativa de soma, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa expressão aí e podem pegar os dois primeiros, que é 69 mais 68, e resolver. Qual é o resultado? Depois adicionar 242. E aí marcarem o resultado final. Façam a mesma coisa na letra B, ok? Mariana e Danilo vão se casar. Eles receberam de seus colegas de trabalho seus presentes em notas de dinheiro. Observe. Qual é o valor total que Danilo e Mariana recebem? Calcula. Eles receberam 15 notas de 10 reais. Logo, o que você vai fazer, gente? Você vai fazer aí, multiplicar, né? 15 vezes 10. 15 vezes o 10 e vai achar o resultado. Depois você vai fazer o quê? Você vai fazer 20 vezes quanto? Vezes o 5. Pois são 20 notas de 5 reais. Esse resultado que der, né? Você vai somar o primeiro resultado com o segundo resultado. Depois que você somou, você vai obter o total em dinheiro que eles têm. Ok? Questão 4. Resolva a seguinte multiplicação. Bom, nós vimos lá no Ampliando a Multiplicação do nosso livro, como nós resolvemos essa seguinte conta de multiplicação. Nós sabemos que abaixo do nosso segundo fator, que é o 12, nós temos o 1 e o 2. Correto? Vamos lá. Esses dois aqui. Primeiro, o que você vai fazer? Para resolver essa primeira parte aqui, ó, você vai fazer o seguinte. Vai pegar o 2 e vai multiplicar por 245. Aí você faz. Nossa unidade, hein? Estamos fazendo o primeiro. 2 vezes o 5, bota aqui o resultado. 2 vezes o 4, bota aqui o resultado. E 2 vezes 2, coloca aqui o resultado. Depois disso, vamos para a parte de baixo. Onde vamos fazer 245 vezes o 1. Porém, para que nós façamos essa conta ser exata, esse aqui de baixo não pode ter nenhum número na unidade, porque senão vai ficar errado. Então, geralmente a gente coloca um quadradinho, como vocês estão vendo, ou então colocamos o número 0 de uma vez, porque esse quadrado simboliza o 0, tá? E depois fazemos a conta normalmente aqui embaixo. E encontramos o nosso resultado. Não é porque a tia deu esse número de espaços que vai ser necessário esse número de números, né? Ah, em cima só pode ter números, embaixo só pode 4. Não. A tia deu esses espaços como uma dica para vocês conseguirem fazer tranquilamente. Ok? Vamos lá. Questão 5. Observe as seguintes multiplicações e marque a propriedade aplicada. Na letra A, nós vemos que 7 vezes 1 é igual a 1 vezes 7. Na letra B, nós vemos que 12 vezes 11 é igual a 12 vezes 2. 11 vezes 12. Que propriedade é essa? A propriedade comodativa, associativa ou elemento negro? Qual dessas propriedades que a ordem dos fatores não altera o produto? Questão 6. O que é a multiplicação? É um bicho de 7 cabeças? É o contrário da subtração? É uma adição de parcelas iguais? Marque a resposta correta. Resolva as seguintes divisões. 156 dividido por 3 e 123 dividido por 6. Não é difícil. Pensem e fiquem calmos, ok? O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Que número 1 vezes... Que número que quando nós fazemos vezes ele, o resultado é o próprio número. Nomeie as propriedades da multiplicação. Nós vimos que aprendemos três propriedades. Se você prestar atenção, já estão até na nossa prova. E na questão 10, complete os múltiplos de letra 2 e 7. Que são múltiplos. Nada mais é do que a nossa tabuada. Você vai completar aí a tabuada do 2, né? Que nós temos aí até certo número. E a do 7 que temos até certo número. Ok? Então vamos lá. Na primeira deu zero. Porque é 2 vezes zero dá zero. A próxima, 2 vezes 1. No primeiro espaço, você bota esse resultado. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá quanto? 2 vezes 5 dá 8. E 2 vezes 5 dá 10. 7 vezes 0? 0. 7 vezes 1? Hum... 7 vezes 2? 14. 7 vezes 3? 21. 7 vezes 4? Quanto dá? 7 vezes 5? 35. Bom, galera. Boa sorte na prova de vocês. Eu espero que vocês ensaiam muito bem. Ok? Então eu fico por aqui. Deixando um grande beijo. E um grande abraço pra vocês. Até a próxima, quarto ano. Boa prova.